Bom, hoje eu vim fazer a segunda parte do enxoval, né, das coisinhas que eu comprei juntamente com a minha mãe quando a gente sai assim pra comprar alguma coisa. Tá faltando, como eu falei no primeiro vídeo, está faltando alguma coisinha mas a gente, como ainda tem um, eu acho que ainda tem um temil, como eu vou lá pretendo lavar logo essas roupinhas então eu vou ver o que que tá faltando, o que que não tá e também aproveitar depois de vocês, né, se já tá bom se precisa de alguma coisa que talvez eu tenha esquecido, que eu tenha classificado como não importante e é importante pra usar nos primeiros dias do bebê, nos primeiros meses, então, contando é com a colaboração de vocês e vamos pra segunda parte do vídeo do meu enxoval. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse cartão que tem algumas coisinhas que eu comprei, tá? Vou mostrar primeiro pra vocês que eu amei e isso aqui eu ainda não sabia qual era o sexo de neném, então assim, eu comprei bastante coisinha amarela mas não tem problema porque é um menino, então tá encaixando ainda, dá tudo pra dor do padrão é, porque eu sou uma pessoa super ansiosa quando eu comprando claro, ia ficar muito mais bonitinho se fosse tudo azul, tudo verdinho, mas a gente se joga como pode, né, gente? aí eu comprei esse saquinho aqui, que é o porta-bebê, papi, tá? que é aquele que você encaixa, ele é assim, bem grandinho vou tentar abrir pra mostrar pra vocês ele é aquele negocinho que você encaixa o bebê aqui dentro tem o zíper, aí você abre naqueles dias assim, mais frio, dos primeiros dias, né? que normalmente o bebê sente bastante frio, quer ficar bem amonidinho aí é assim, ó, bem fofinho aí eu comprei amarelinho mesmo, porque eu sou super ansiosa pra comprar as coisas e eu comprei, porque eu ia fazer na verdade chovar o da criança praticamente todo amarelo que eu ainda não sabia só que aí eu fui me segurando, segurando não passei muita coisa, eu acabei comprando não é? a pessoa não conseguiu segurar e é super fofinho, então gostei bastante não vou lembrar preço agora deve que custou em torno de uns 10, 15 reais porque a lojinha que eu comprei, gente são lojinhas que vem, tipo atacadão, assim, que vem de um calçadão de caixinhas e as coisas assim, de um valor super bom dependendo do lugar que eu fosse comprar, que eu achei assim, coisas assim, absurdas coisas que eu paguei em 10 reais, eu vim em outras lojas por 25 reais, assim sem lógica pra mim porque eu iria comprar só porque tem uma etiqueta, uma marca eu iria comprar lá, podendo comprar mais em conta e eu ter bastante variedade então, eu achei, não achei tão necessário comprei também esse aqui é o trocador também, o cap ele é amarelinho, esse trocador aqui pra você, se você for sair alguma coisa bem que eu ganhei um outro trocador também que tá na... que depois eu vou fazer um vídeo específico que eu ganhei uma bolsa e na bolsa veio o trocador então, ficou aqui que custou por volta de uns 10 reais ou menos tá? é... outra coisinha assim que eu comprei, né em casa, com o jantar e a mãe porque minha mãe é top, gente ela tá me ajudando-se bastante tá me ajudando-se bastante aí eu comprei três lençóis para o berço na verdade, eu tinha até esquecido que eu tinha comprado esses lençóis aqui para o berço aí eu mexendo nas coisas que a gente ia comprar minha mãe já tem lençóis, então não precisa tanto assim porque eu comprei amarelinho, verdinho então, já nos primeiros dias assim até a gente se organizar já tá ok que ele vem com duas peças que é o lençol e a fronha, né que aqui na parte maior é o lençol e na parte menor é a fronha e gente, custou menos de 10 reais acho que custou em 6 reais, 7 reais por aí, não passou de 10 reais, eu achei super bom e é uma marca que eu já fui em várias lojas de bebê e sempre encontro ou é essa marca ou é a outra marca que eu mostrei o trocador ou é essa marca aqui, ó sempre encontro então assim, creio que seja uma marca bem legal boa, porque sempre tem então vale super a pena além desse daqui de anjinho e tudo mais eu comprei também uma de girafinha, ó com a estampa de girafinha e com bolinhas e abelhinhas abelhinhas então foram 3 vocês me digam aí se eu vou precisar de mais ou não porque pode correr o risco de um neném se vazar a fralda alguma coisa molhar ou se tá suficiente ou não se eu preciso comprar mais 2, 3 vocês me deixem aqui embaixo tá? comprei também isso aqui eu sei que eu comprei pouco porque de início se a gente for sair a gente usa bastante mas eu tô meio receosa em comprar porque o modelo que eu quero mesmo eu ainda não encontrei que é aquele bem fofinho quando eu encontro eu tô sem dinheiro e quando eu tô com dinheiro eu não encontro tá? que é mantinha tá gente? eu comprei essa douradinha linda aqui, ó com um ursinho que eu achei muito fofo eu gostei bastante e comprei essa aqui com detalhe branquinha com detalhe vermelhinho também eu sei que essas fitinhas aqui não esquetam muito mas é mais praqueles dias assim ah, eu vou sair você bota uma roupa bem quentinha no bebê e joga isso aqui por cima pronto fica uma coisa assim bem bonita mesmo né? outras coisas assim que eu comprei também eu comprei esse kitzinho aqui de babete, né? pra limpar a boquinha do neném e tudo mais aí depois eu desisti de comprar vários e comprar fralda maior mesmo porque é mais fácil mas esse aqui é bom às vezes ficar na bolsa dependendo tá com na rua alguma coisa pra poder limpar a babinha alguma coisa do tipo veio três peças gente, acho que foi super baratinho acho que foi uns 4, 5 reais esse aqui foi bem conta mesmo assim o kit todinho da criança foi bem conta acho que tudo que eu comprei tudo mesmo assim o que eu comprei da criança referente a roupa essas coisas assim acho que não passou nem de 300 reais acho que foi uns 200 reais porque muita coisa eu consegui em promoção e muita coisa eu consegui nessas lojinhas que vendem em atacado essas coisas do tipo não é atacado o nome da loja que é atacadão né? kits mas assim eu procurei lugares que vendiam mesmo as mesmas peças em produtos em lugares mais caros mas em conta eu comprei esse kitzinho aqui com três também babadores tá? que não tem o precinho aqui da Carinho da marca Carinho e também deve ter custado em 5, 6 reais por aí e eu gostei bastante vem de estrelinha um de leão de bichinho de leãozinho um de bichinho e o outro vem um aqui com um verdinho de coala bem bonitinho que não dá pra ver direito e esse ali eu comprei ainda não sabia o sexo mesmo assim parece que todas as vezes tudo apontava pro bebê bom eu comprei esse travesseirinho aqui eu não sei se é necessário comprar outro eu comprei esse pequenininho esse aqui é o travesseiro da PAP também 100% é um bondão é travesseiro anti-alérgico e anti-refluxo bastante vezes eu comprei assim porque a gente nunca sabe se a criança vai ter alergia ou não aí eu comprei desse tamanho o que vocês me falam tá bom esse aqui ou precisa de um mais gordinho vou ficar esperando aí a ajuda de vocês comprei um kitzinho também de berço mas esse kitzinho de berço aqui é lençol essas coisinhas assim bem baratinho jogo de berço que vem um lençol com elástico um varal e uma fronha então vem três peças em uma esse aqui eu vou ficar devendo pra vocês deve ter que custar de 15 a 20 reais porque como é um kitzinho assim mais completo vieram três peças então creio que não foi muito barato assim muito muito baratinho como foi os outros lençóis que eu comprei só com duas peças que era só o lençol mais a fronha tá e gente ainda não acabou tem outro sacão aqui esse sacão aqui foi o mais recente que eu comprei porque o mais recente que eu comprei porque assim eu vi algumas coisas assim que eu já tinha e outras coisas que eu não tinha e eu resolvi comprar tá esse aqui eu vou ter um que foi até que minha mãe colocou no chá de bebê aí ela foi comprou e tudo mais que eu comprei eu comprei um cobertorzinho eu queria azulzinho mas como também quase tudo era amarelo eu acabei comprando e dei mole com outro negócio aqui que eu poderia ter comprado amarelo também pra combinar mas não tem problema não porque vai combinar com o kit berço que eu dei super lindo que eu vou fazer um outro vídeo mostrando as coisas que eu dei e pretendo mostrar também é eu ganhei foi esse aqui ó esse aqui é um um cobertorzinho bem fofinho tem outros que são mais fofos mas eu gostei bastante desse aqui esse aqui é um metro e dez por noventa centímetros e ele é antialérgico então assim era o último esse que ele tava me esperando porque era o último antialérgico então eu gostei bastante ele foi em torno de uns quinze e vinte reais foi nessa faixa não lembro o valor exato mas acho que ele foi em torno dessa faixa quinze a vinte reais normalmente os cobertores eles são assim né um pouquinho mais carinhos porque são uma peça mais grossa e tudo mais eu comprei eu achei muito fofo gente esse aqui eu comprei um kitzinho com sapatinho sapatinho toquinha e casaquinho branquinho eu queria azulzinho mas o azul que eu queria não tinha mas eu me queria branquinho eu achei muito 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 fofo eu vou deixar pra vocês eu tava procurando só que eu queria o kit completo eu não achei que era com a toquinha luvinha com uma calça um pagão não sei uma calça e o casaquinho mas não tinha foi esse veio a toquinha veio o sapatinho e veio o casaquinho que eu achei super hiper mega fofo eu achei super fofo é a cara de bebezinho mesmo né de recém-nascido espero não estar aquele calor tremendo que ele possa usar né e desfruir com essa lindeza aqui tá então eu comprei não vou lembrar o preço foi tudo de R$20 mas eu não lembro não lembro mesmo aí eu comprei um outro kitzinho um branco meio creme de toquinha luvinha e sapatinho tá que foi R$7 isso aqui dá até o preço foi R$7 aí eu comprei outro lençol outro cobertorzinho esse já é mais um fininho não vou ficar com um cobertorzinho só vou ficar com dois né aí eu comprei esse aqui aí eu achei esse também era o último antialérgico só que esse era mais simples esse foi mais barato do que o outro esse aqui é de 90cm é versus 70cm então ele é menorzinho mas não tem problema nenhum esse aqui o outro que eu comprei era do PAP esse aqui é da Karim uma peça eu achei a estampinha dele super fofa ó eu achei super fofa também comprei um negócio que eu já tava procurando via porque tudo tá vendo no chão incrível só pra dificultar porque a barriga já não dá pra fazer alguns movimentos só pra dificultar tá esse aqui é o Segura BB tá da marca PAP também que é aquele que você bota esticadinho assim onde a criança estiver no carrinho estiver em cima da cama estiver dentro do berço você encaixa ali pra criança não enrolar não ter facilidade de enrolar aí eu achei esse azulzinho aqui comprei eu achei muito bonitinho eu ia comprar amarelinho também mas na hora eu vi esse me encantei resolvi trazer esse mas eu dei uma hora eu poderia ter trago o amarelinho pra combinar com o restante das coisas mas não tem problema nenhum gente olha que lindeza que eu comprei eu comprei até um azul que eu usei no chá de beber vou ficar até deveria mostrar pra vocês agora eu achei muito fofo gente foi apenas 5 reais o kitzinho porque esse aqui é bem simplesinho mas eu achei muito estiloso ó branquinho esse aqui é o número 1 o outro que eu comprei é o número 2 mas eu achei que mesmo sendo um eu achei um sapatinho bem grandinho porque eu já vi sapatinho de um menor do que esse aqui e o preço também eu queria comprar todas as cores que eu vi na loja e minha mãe me segurando mas essa aí é que eu só vou usar pouco não compra agora que não sei o que aí eu tentei me segurar comprei cores assim que desse pra combinar com outros então comprei esse sapatinho eu queria esse que dizia um azul mas eu não achei como o preço tava bem justo eu comprei se eu não me engano acho que foi 7 ou 8 reais não passou de 10 reais então eu resolvi comprar mas eu tô quase olhando aqui e vendo a ideia e comprar o mesmo material e reproduzir arrancar esse que é o kitzinho não tem um abajur né ainda mas também porque eu também tenho que ver se eu vou ter espaço pra colocar mas pelo menos essa boneteira os dois potinhos grandes e pequenininhos eu resolvi comprar verdinho não foge tanto do assunto é menino de qualquer maneira daquele casaquinho que eu comprei com a luvinha eu comprei um sem a luvinha e o ator eu comprei um verdinho um verdeava muito fofinho gostei bastante deixa eu ver outras coisas assim que eu comprei aí eu comprei que eu tava querendo eu não tava achando aí no fim quando a gente tava quase saindo da loja já ele só paga eu achei dois macacuzinhos eu comprei se eu não me engano acho que foi oito reais cada um oito ou dez reais não um verde e um amarelo eu queria um azul mas não tinha mais um azul aí eu comprei M ainda bem que eu comprei grandão porque eu fiquei com medo de comprar e não caber na criança e justamente a criança é grandinha gente então tem que começar a comprar as coisas M e comprar mas ainda tô até cansada de falar ainda tem mais coisas aqui gente me assurem só mais um pouquinho que eu já tô finalizando aí eu comprei mais outras M porque como vai ser próximo do inverno e tudo mais do inverno então em meia não quer demais porque o Bebezinhos normalmente sempre usa é bom sempre ter aí eu comprei essas M e as aqui já foram um pouquinho mais caras do que aquelas primeiras que eu mostrei no outro vídeo essas daqui já foram 1,50 cada uma aí eu comprei 4 comprei mais 4 kitzinhos tá comprei também 2 kitzinhos de de luvinhas ó um vem azulzinho verde e azulzinho e pra quase finalizar comprei mais 2 2 calcinhas essas calcinhas aqui se eu não me engano foram 5 reais aí eu comprei G ó pra ser bem grandona tá eu encontrei só essas 2 G aqui aí eu resolvi comprar que é mesmo que eu não use agora 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 mas quando eu comprei eu resolvi levar e ah gente ó outra coisa aqui que eu comprei foram então até vou mostrar logo nesse vídeo porque eu não vou fazer muito separado pra isso não pra finalizar eu comprei 3 é camisolas simples mesmo porque eu já tava difícil de achar que eles tivessem botões abertos e tudo mais aí eu comprei simples eu não achei um preço assim tão justo porque eu não achei em outra loja tá mas essa daqui se eu não me engano todas elas se eu não me engano foram 50 reais mais como é mas é melhor comprar logo eu resolvi ó e fica aí a dica da gente procurar são bem simples mas foi o que eu achei que são com botões na frente aí eu comprei 3 aí depois eu achei em outra loja que depois antes de ganhar eu vou voltar lá e vou comprar mais então é isso meninas foi meu enxoval tá eu comprei também pezinho tá até ali pezinho pra banheira que eu ganhei duas banheiras na verdade aí eu vou deixar uma aqui uma na casa da minha mãe é ou uma na casa que a gente tem de praia que se a gente for viajar alguma coisa a gente tem vai ter uma banheira lá é eu ganhei duas banheiras uma da tia pra parte de pai e uma da minha tia uma da minha mãe e eu aproveitei e comprei o pezinho que foi 50 reais mesmo um pezinho simples porque aqui em casa não tem espaço pra comprar aquela banheira na grandona e tudo mais então é isso espero que vocês tenham gostado super beijo tchau ah gente antes de terminar a outra banheira que eu comprei é quase parecida com essa daqui ó essa aqui foi que ganhou da tia tá dessa marca aqui a Doleta BB tá de 20 litros as duas banheiras tem esse negocinho aqui que fica mais fácil pra desvaziar então é bem melhor do que você ter que despejar a água da banheira então eu ganhei duas banheiras ganhei essa e a outra e incrível que parece que são super parecidas então uma vai ficar aqui a outra vai ficar na casa da outra avó né que vai ficar vamos dizer assim que vai ajudar a tomar conta quando eu voltar a trabalhar então é isso meninas um super beijo tchau e até a próxima